É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim, irrealiz Espetativas de jornais Tudo que quer me dar, é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim, irrealiz Espetativas de jornais Brasília, remite de ver Quero você se curir, quero me se curir Dessa pessoa que o aconselha Aonde eu encontro, mesmo com esse ponto Há tantas pessoas especiais Tudo que quer me dar, é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim, irrealiz Espetativas de jornais Brasília, remite de ver T acabo de mim, irrealiz Brasília, botaque de ver Brasília, favorito A igualdade,aval Desta pessoa que não me após a alemão Desta pessoa que não me após a alemão De toda pessoa que quer de mim, irrealiz Para aplami de prazo Brasília, perdemos Brasília, venou Guardando Basta Para A nova A vida Sabe Tchau, tchau.